Vida Dex. É claro que você ia ter um Android, né, cara? É, você não tem cara de Android. É, mas é isso mesmo, cara. Qual que são os Android PIC aí? Eu não ligo. Ah, qual que é o seu? Ah, o celular? O meu celular, esse aqui é um Pixel 3. Ah, esse é bom que eu sei, Google Pixel. Claro que tu ia ter um Android, claro. Mas é aí que tá, porque eu já gosto de programar. Exatamente. Aí encerrou. Meu irmão é programador e eu sempre converso com ele, ele fala, meu, a gente não se dá com o celular da Apple, porque ele é muito fechado pra começar, né? Não, você grava um negócio e não sabe onde tá o vídeo depois. Ele tá aí dentro. Se eu espetar aqui no iCloud, ele aparece. Verdade, verdade. E aí você tem que usar o software pra conseguir tirar o vídeo. Eu tô pensando em ir pra Android de novo, cara. Eu tô usando esse iPhone aqui porque o Jean é um Apple Fag do caralho. E aí ele fala, ah, tem que comprar iPhone por causa do Instagram e tal. Mas eu nunca uso a porra do Instagram, a verdade é essa. É, a qualidade fotográfica é muito boa, né? Mas desse aí eu imagino que seja também, né? É, eu gosto bastante. Eu gosto bastante. Acho que não é esse o problema. O grande não é esse aqui. Eu acho que existe um fandom pra Apple, que eu acho que é inclusivo porque eles são a maior empresa do mundo, né? A marca deles é muito forte, né? Não, mas tem que admitir, os caras não fazem produto ruim. E isso, e aí, aqui no Brasil é muito caro porque acaba sendo em dólar. Mas se você tá fora do Brasil, tipo, vai, o mercado... Todo mundo tem um iPhone, cara. Os Unidos, pra você não é caro, você vai direto no que é garantido, né? Agora... É que Android também tem pra caralho, né? É uma porrada de qualidade de Android. Então, não sei, cara, porque acho que depende da qualidade do telefone também. É, 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 isso que é o negócio. Tem várias andares, mas eu gosto muito, cara, porque eu acho tudo que eu preciso, eu consigo mexer, não sei, pegar os arquivos onde eu quero. Eu tinha um... Quebra todo, pra mim é suficiente. Eu tinha um Galaxy S2, muitos anos atrás, 2012, talvez. A Mari teve o Galaxy S2. É, então, e esse celular aí, é, tinha... Eu tenho uma galera da internet, tem uma comunidade, que fica fazendo, é, custom ROM, sabe? Sim, sim. Você troca o Android dele por um outro, não sei o que. Meu irmão já faz isso no deles. Então, o meu tesão era ficar fazendo, descobrindo qual que era o ROM mais foda, pra colocar e tal. Aí eu usei o Cyanogen um tempo, aí tem uns que são baseados no Cyanogen, que é uma foda, tem mais coisa. Transforma o celular num, num phablet, que chama, que é a mistura de um fone com um tablet, tá ligado? Aí tem outras... Vai liberando funcionalidades no teu aparelho, e eu achava isso muito foda, cara. Ó, o primeiro iPhone que eu encostei, a primeira coisa que eu fui tentar fazer era um jailbreak, mas não era pra, só pra ver se eu conseguia, tá ligado? Cara, que doideira. Não, no Android tudo isso é muito mais fácil de fazer tudo isso. Ele é super liberado. E o que eu gosto também, cara, é que quando eu preciso mostrar algum app pra galera, tipo, ah, usa esse afinador aqui, porque eu vou fazer esse instrumento musical, ou usa esse negócio pra ver estrela, é do celular que a maioria das pessoas tem. A maioria tem o Android. É, sim, porque... E também no iPhone tem muita coisa paga, né? Sim. Mesmo que é um dólar, sei lá, você vai pagar baratinho, é pago. Então, vamos mostrar coisa mais ao alcance da galera. Sim, sim, sim. É, eu acho que o Android tem essa vantagem competitiva, que é muito forte. E assim, não é que eu desgoste do meu iPhone, mas é só que eu concedo pros caras do Android que, de fato, ele é muito mais aberto, sabe? Sim, ele é um ecossistema gigantesco, né? Muita coisa... Pô, dá pra fazer muita... Cara, dá pra instalar Android e ir naquelas... Sabe aquelas... Uns TV Box, que você... Pra transformar tua TV na TV Smart. Então, olha, tu pega aquela porra ali, instala um emulador de, sei lá, de fliperama num Android que tem ali, o caralho consegue jogar o teu bagulho e vira um videogame. Tá ligado?